Olá a todos! Olá! A gente ainda não tem um nome para a comunidade. A gente não vai falar assim os nativinhos. Não. Ele falou não. Vocês não são os nativinhos. Os francesinhos. Bem, bem-vindo no canal e hoje a gente vai reagindo a um vídeo da... como ela se chama? Gretchen, que fez aulas de francês. Mas a gente sabe que são aulas de francês de mentira, para dar risadas. Só que a Gretchen fala francês. Ela se vira francês. Sim, ela morou lá, eu acho. Eu vi em outro programa de TV que ela falava ok, ela falava ok. Ela tinha um francês... Ela tem um sotaque bom. Ela fala bem, você entende tudo o que ela fala. Só que ela fez um negócio no canal Multishow, onde ela dá aula de francês. Só que meio de piada. Bom, vamos ver, a gente vai reagindo. Só que porque eu queria reagir é que já vi um vídeo onde tem coisas que são de verdade certas e outras que não, que são piadas. Então o que a gente vai fazer nesse vídeo sabendo que é de piada, que a gente gosta, a gente vai falar para vocês o que está certo e o que está errado. Então é por isso que a gente vai reagir a esse vídeo aprendendo francês com a Gretchen. Aula ou... C'est parti! Tu va bien? Vocês queriam tanto entender. Ela disse tu va bien. Ok, geralmente quando a gente fala para as pessoas, a gente fala vous allez bien. É verdade. Quando a gente fala para uma pessoa só, a gente fala vous allez bien. A gente tem os dois pronomes né? Vous, que é formal. Et tu, informal. Et tu é para uma pessoa só. Vous pode ser mais formal para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Também. Então tu va bien, já não seria francês. Não é que ela tenha uma intimidade com o seguidor. Ah, vou lá, vou lá. Sabe? Boa, boa. Qual é o que vocês querem aprender? Não, no etre. Que o etre é o mais importante, que é o eu sou e o eu estou. Pega o seu caderninho. O etre. Etre, etre. É difícil esse r né? Principalmente juntando com um t é como tr, 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 tr. Etre, etre. Não tem em português tr? Não, não. Je suis, eu sou, tu. Como ela diz? Je suis, ela não é je suis, é je. Eu não percebi um acento, um sotaque tão errado assim. Por que eu olhei de novo aí? Je suis, je. Então vamos lá. Je suis. Ah, é verdade. É verdade. Pode ser mais fechado. Je suis, não é je. É je. É je suis. Je suis. Eu sou. Tu ee. Ah, porque ninguém fala é que nem a gente. É eu. Entendeu? Uma boca assim, metida. Todo mundo acha que eu preencho minha boca. Não, aqui é e mesmo. Não, aqui é e. Aqui é e. Por o contrário. Que confusão. É do je que é je, je, tu e. Aqui é tu, não tu. Porque é um pouquinho mais pro tu, que é pro u, que é o biquinho. Tu e. Tu e. Eu não sei o que ela quis dizer aqui. É aquele negócio que eu faço, que eu pinto em bota. Micro pigmentação, entendeu? Eu. Uma boca assim. Quero fazer aquela foto. Eu. Il é. Não. Mentira! Il é. Il é. É. Não, aí não. É il é. Ele é. Não, ela errou. Ela errou. Ela errou. Ela errou. Ela errou. Continua, Gretchen. Vamos lá. No som é parecido. Vai. Fala a verdade. Você até descobriu o que é. Você é. Você é. Não é você. É você. É morrido. Você é. Mas não é um erro muito também. Não, só vai, só vai. Não atrapalha muito. Não atrapalha muito, mas... Não enche o saco também. Não exagera. Ahn... Não achar um professor que vai te ensinar sim. Não, é. Não, sim. Aqui que é brincadeira tudo bem. Mas a gente vai corrigir, né? A brincadeira. Vamos corrigir. E aí o som estava bom. Ele falou direito. Ok? Ok. Esse é o verbo mais importante que é eu sou. O outro que é o mega importante é o verbo avoar. Ahn. Nossa, eu sou bom. Voar. Você tem o número da Mega Sena? É o verbo ter. Gente, eu sou e eu tenho é o mais importante. Claro, o quero também é tudo. Porque lógico, a gente quer comer, quer tomar banho, quer sair, quer dormir. Então o eu quero é o mais importante. Mas como ele é um verbo irregulier, eu não gosto de falar. Irregulier. 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 O outro verbo être, tu, é, il, é. E aqui é a mesma pronúncia. É verdade. É verdade. Só que outro verbo ter. Pode dar confusão. Confundir. É verdade. É verdade. É verdade. Tem a marca Avon aqui. Ah é? É igual no... De que? Você não conhece? Não. De cosméticos, batons e tudo mais. Ah é? É. Não falei nada dessa marca. No Zabon é nós temos. Vus haver ilson. Agora vem aqui. Ah não. Ela falou ilson. É ilson. Como se fosse um z. A gente faz a ligação que fala ilson. Vê ilson. Agora vem aqui. Ilson. Ela falou ilson não. Inclusive é você que fez a hora de fonética do nosso curso. É você que tinha que corrigir. Não era eu. Então se você quer fazer, a gente tem um curso que tá de graça. É verdade. Ele é gratuito. E eu vou botar ele diretamente na descrição do vídeo. Cinco aulas gratuitas. Aí você vai poder falar melhor que a Gretchen pra pronunciar. Isso é verdade. Ou é de graça. É de graça. É de graça. A lição pra confundir as pessoas. Quando é verbo ser é ilson. Quando é verbo ter é ilson. Não. Ilson. Como se fosse um z. Como se fosse um z. Ilson ou ilson. É verdade. Todo mundo pensa que você tá falando outra coisa. Porque é chateado. Não pode. Mas o francês é assim. Eu gosto de confundir as pessoas. E é isso que eu tinha pra ensinar pra vocês. Que são os dois verbos mais importantes do francês. Au revoir. Boa jornada. Tudo bem. O final tá bom. Bom. Se ela fosse um professor de verdade. Não. Seria um professor ruim. É. Mas como é de piada. Ela é boa. Ela é boa. Pra alguém que tá estudando um pouco. Tudo bem. Eu gosto da Gretchen. Eu acho muito legal. Ela é divertida. A gente gosta dela. É por isso que a gente vai reagindo a mais um vídeo dela. Vamos. Vocês estão prontos pra assistir? Então. Próximo vídeo. Foi a aula 1 dela. A gente reagiu. Agora vocês sabem o que ela falou direto e não direto. E nós vamos pra aula 2. A aula 2. Bom. Deixa seu like se gostou. E um comentário. E vê e faz nosso... Minha coisa de fanática gratuita. Pronto. Voilà. Merci beaucoup. Allez. A bientôt. Au revoir. Tchau. Tchau.